Quero ver, hein? Vamos lá, vamos escrever aqui, ó, x² menos x menos 6. Dessa vez, vai ser mais rápido, eu sei que vai ser o quê? Vamos lá, vamos imaginar aqui, x1 mais x2 tem que dar o quê, gente? O b aqui, ó, esse daqui com sinal trocado. Aí, esse cara aqui, eu vou escrever ele aqui, é a mesma coisa que menos 1 vezes x, tá, gente? Não tem nada aqui, mas é 1. Aqui é 6, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a quê? A1. Opa, vou botar logo de volta aqui, ó, 1. A soma x1 mais x2 tem que ser igual o quê? A1. E o outro, x1 vezes x2 tem que ser igual a menos 6. O produto deles tem que dar menos 6 e a soma deles tem que dar 1. E aí, consegue imaginar? Aí, eu penso dessa forma assim, ó, eu vou fazer 1, 1 e 6. 1 vezes 6, né, dá. Mas a 1 e 6, só somar 1 e 6 aqui também não consigo dar 1, então não pode ser. O que pode ser aqui seria 3 mais 2, 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, ok? Mas 1 tem que ser negativo. E qual que vai ser negativo, gente? Gente, olha, tem que ser o menos 2, né? Porque 3 menos 2 dá 1. Então, isso aqui que é o negativo, ó. É desse jeito que você vai encontrar. Então, você tem que imaginar, se isso aqui é positivo, então, só pode ser o 2 que é o negativo. Logo, a resposta, gente, o x1 vai ser igual a quem? A3 e o x2 vai ser menos 2. Essa aqui é a resposta para a letra D. Beleza, gente, vamos lá? Letra E, letra I. Como que eu faço para achar aqui as raízes na letra E aqui? Vamos escrever a equação, certo? x² menos 11, mais 11x, mais 28, isso aqui é igual a zero. Pensa em dois números que somados, você vai pensar assim, dois números somados que dá 11, que significa esse aqui com sinal trocado. O sinal é negativo? Bota positivo aqui. Agora, pensa em dois números que multiplicados, x1, x2, que vai dar 28. Quando dá número alto assim, gente, eu já penso assim, poxa, na tabuada, quais os números da tabuada que dão 28? Aí, eu já lembro de 4 vezes 7, 4 vezes 7, 28. É assim que eu faço. Aí, vamos ver aqui, será que 4 mais 7 vai dar 11? 4 vezes 7 dá 11. Ah, então foi fácil. Nem precisou ver se tinha número negativo. Então, x1 é igual a quanto? É igual a 4. Ex2 vai ser igual a quanto, gente? 7. Essas são as respostas para a letra E. E aí, galera, o que vocês acharam dessa manha de resolver? Conte aqui nos comentários. Deixa aí o seu like. Compartilhe esse vídeo. E aquele abraço. Até a próxima. Valeu. Até mais. Uh!